Olha aí, meu amigo, o que vocês acham? Crocodilo Dundee. Olha o tamanho do cowboy. Mais de dois metros, dois metros e plau. Muito bom esses três dias aqui em estandes, curtindo o maior evento de moto do mundo, hein? Mister Ederviana totalmente sem gasolina. Abastecidos, adocicados, engordados, partiu. O Edinho já tá querendo... Eu fiz um plano aqui, eu botei as cidades mais maneiras pra passar. Ele começou a reclamar. Ele vem e começa com essa porra desse ciricutico dele aí. Aí, quer ir direto. Falei, pô, cara, eu tô aqui pra fazer mototurismo. Mototerapia. Não, estou aqui a trabalho, não tô com pressa. Mandei logo pro cara, ó. Você quer ir direto? Vai indo pra Miami e a gente se encontra lá daqui a uns dois dias, valeu? Vamos ver se ele vem comigo. E aí, quer ir direto? E aí, quer ir direto? E aí, quer ir direto? Yeah, sai by side? Left to ride, take it slow, yeah baby, come on do a just ride? And slide by side, left to ride, take it slow, yeah baby, come on do a just ride, yeah? Esses postes de gasolina americanos são demais, cara. Tem de tudo, são grandes. Você almoça, janta, toma café da manhã, conserta seu carro, sua moto, faz supermercado, toma vacina do Covid, faz exame oftalmológico, exame de próstata, tem tudo. Tô sentindo que a qualquer momento o Edinho vai me dar um abandono. Tá falando, vou embora, vou reto, te encontro lá, não sei se eu viver. Não, é porque eu enche muito o meu tanque. Daqui a pouco tá vazando. Ah, ele vai vazar de qualquer maneira. Por que você enche muito o tanque? Não, vai vazar. Se estiver nas sombras, não vaza. Se ficar no sol, vaza. Ele lotou o tanque, a parada dele não tá vedando, né? Ele quer dizer que é o sol que vai fazer ele vazar. Moto amigo, coxa é uma coisa universal. Tem no mundo todo, cara. Cara, sabe quando nós andamos hoje já? Ah, uns 400. Mais. Mais de 400? Nós andamos a 520 quilômetros. Aí, tá vendo? E você reclamando. Que horas são? 2 horas e 10 minutos. Ainda tem muito pra andar, muito tempo pra andar ainda hoje. Ele reclamando, tá dando pro seu ciricutico. Ele tem um ciricutico. Ele tá passando por cidade merda, entendeu? E o lugar que é maneiro, de modo que a gente vai ter que correr que não vai dar tempo. Passando por cidade merda, vamos ver a cidade merda. Partiu, vamos lá. Vamos passar em... Não sei como é que se diz isso, ó. Não sei se é Sioux Falls ou Sayoux Falls. É a próxima cidade, tá pertinho. 20 minutos a gente tá lá. Tira umas fotos. Vamos conhecer. E aí a gente segue pra Orange City. E aí eu vou dando serviço pra vocês no caminho, fechou? Cara, Edinho, graças a mim, você tá tendo a oportunidade da sua vida de conhecer o Sioux Falls. O Sioux Falls ou Sayoux Falls? Sei lá. Sioux Falls, né? Sioux Falls. Sayoux Falls é a cidade mais populosa do estado de Dakota do Sul. O nome se deve ao Grande Rio Sayoux, com extensão de quase 700 quilômetros e que foi criado 14 mil anos atrás, durante a última era do gelo. E aí o Sioux Falls visitado, bonito, valeu a pena. Era um quilômetro só de entradinha, então não perdemos tempo nenhum, a não ser pelo sorvete do Edinho, porque isso perdeu muito mais tempo do que ir visitar isso aqui, mas o sorvete foi gostoso. já andamos quase 600 quilômetros hoje, andamos bem, vamos andar mais uns 200, mas se chegar uns 800 quilômetros hoje estaria bom, hein? já vamos até onde a lombar permitir, bora rodar. olha só, é só deixar o Edinho puxar o trem assim um minuto que ele já mete a gente nas, nos caminhos errados aí, estamos perdidos? Edinho, eu te boto de road captain um segundo e dá essa merda, hein Edinho? é você é de road captain um minuto, Edinho cara da puta, eu tô seguindo o teu mapa que você mandou pra mim não, eu venho não, deu o mapa, cara não sabe nem seguir uma porra do mapa, cara o seu mapa, que eu não queria vir, cara entramos aqui numa cidade que parece que caiu uma boba tá todo descaralhado a gente tá em Inspiration Hills, uma zona rural aqui dos Estados Unidos, muito legal, cara vegetação completamente diferente aqui mais verdejante antes, há uns 500, 600 quilômetros atrás era aquele aquela vegetação mais amarelada, amarelada queimada, sabe, de sol, de seca queimada, é vocês estão lá na tua vida? queimada mas queimada são Estamos chegando então em Orange City, eu acho que é assim que fala, pequena e pacata cidade de Orange City. Vamos dar uma explorada, decidir se a gente fica aqui ou se vai para a próxima. Orange City é uma cidade localizada no noroeste do estado de Iowa, nos Estados Unidos, com uma população de cerca de 6 mil habitantes. A cidade é conhecida por sua forte influência holandesa, refletida em sua arquitetura, gastronomia e festividades locais. A ponte de Orange City. Já andamos, não sei quantos quilômetros, mais de 600, e aí a gente decidiu andar mais uns 200, ainda hoje. Mais umas duas horas e meia, para chegar em uma cidade chamada Omaha e dormir por lá, que é uma cidade maiorzinha. Então vamos começar, vai chegar lá já escurecendo. Simpática cidade de Orange City. Tudo bonitinho, arrumadinho, organizado. Americano nesse ponto realmente é incrível. Isso é uma igreja? Acho que é. Ah, é igreja? Agora não está de igual. A gente tem que parar igual, por 100 quilômetros de diferença. Abastecer, abastece. Edinho abasteceu, falou para não abastecer, vou seguir as ordens. Na verdade, faltam 200 e poucos quilômetros para a cidade que a gente quer dormir, eu tenho 300 de autonomia, então deve dar certo. Então vamos lá. Estamos em uma cidadezinha de passagem aqui chamada Modale, ou Modale, não sei direito como é que se diz. Uma cidade bem pequena e humilde. Estamos tentando chegar em Omaha. Uma cidade bem pequena e humilde.